Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Estou gravando um vídeo bem simples, bem rapidinho aqui do carro mesmo, para tirar algumas dúvidas, porque eu estou vendo que tem bastante gente em dúvida sobre o YouTube Recompensas. Se esse aplicativo de renda extra realmente funciona, se ele paga de verdade, qual que é o funcionamento dele e quanto que dá para fatorar. Vou contar um pouquinho da minha experiência em 30 dias utilizando ele e depois você veja se vale ou não vale a pena para você, beleza? O YouTube Recompensas, pessoal, é um aplicativo muito simples, tá? Que qualquer pessoa consegue fazer. Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simplória mesmo, para que você entenda de uma vez por todas o que você tem que fazer. Antes de mais nada, eu preciso de passar um alerta importante, que eu já ia me esquecendo, que tem algumas pessoas caindo em golpe, tá, pessoal? Isso é verdade mesmo, infelizmente ainda está acontecendo bastante. Eles clonam o site oficial porque sabem que está vendendo bem, sabem que tem muita gente querendo comprar, e na hora que a pessoa compra, ela perde o dinheiro dela. Então, eu já vou deixar aqui na descrição o acesso do site oficial, mesmo que eu comprei do YouTube Recompensas, tá, pessoal? E também fixar no primeiro comentário, para você ter certeza que você vai receber após você fazer sua compra. E após você fazer sua compra, é só você ir no e-mail que você cadastrou, você consegue baixar o aplicativo e para qualquer sistema mesmo, iOS, Android, você consegue, se você tiver Xiaomi, Samsung, Motorola, qualquer celular, você consegue baixar o aplicativo, tá? E é muito simples, pessoal. Alguma vez, você assistindo algum vídeo no YouTube, você já deve ter visto aquelas perguntas, aquelas pesquisas que eles fazem ali para a gente ficar respondendo. Normalmente, a gente pula. Só que dentro do aplicativo do YouTube Recompensas, a gente vai ter que responder isso, que é o que vai fazer a gente ganhar dinheiro. As empresas pagam o aplicativo para a gente fazer essas pesquisas, e o aplicativo repassa ali a porcentagem para a gente. Então, é muito simples de você entender. O aplicativo é como se fosse uma ponte entre a gente e grandes empresas que precisam que a gente responda essa pergunta e não pule, tá? Então, a gente consegue ver o nosso saldo ali em tempo real, é muito simples mesmo. A gente consegue ver, qualquer pessoa consegue fazer. E eu vou falar para vocês sobre valores, que é o ponto mais importante. Não dá para ficar rico, não dá para ficar milionário. É claro que se você tiver nessa intenção, não vale a pena para você, mas eu fiquei bem surpreso e bem feliz com o resultado que eu tive nesses 30 dias, tá? Fiquei surpreso mesmo, porque eu esperava menos. Dá para ficar na média aí para não cravar, porque cada um vai fazer de um jeito, cada um tem um tempo, cada um vai fazer mais que o outro. Então, eu vou falar para vocês que dá para ficar entre 800 até uns 1.400 reais. Mais do que isso, eu acho difícil, tá? Mas eu acho uma excelente fonte de renda extra, tá? Para ser sincero para vocês, pelo simples fato de onde a gente tiver um acesso à internet e um celular, a gente consegue fazer essas tarefas, tá? É muito simples aí, a gente não precisa sair de casa, pode fazer de onde tiver esse acesso à internet. Então, na minha visão, vale demais a pena, tá? A gente consegue recuperar o investimento aí do aplicativo que a gente vai comprar em um dia, no máximo, e se a gente trabalhar direitinho, beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, um vídeo simples, não reparem nos erros, mas eu queria te ajudar aí, falando sobre a minha visão, a minha experiência que eu tive com o YouTube Recompensas, tá? Lembrando vocês, o acesso está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, evita sites pirateiros, que vai aí dar ruim para você, beleza? Um forte abraço, eu espero ter te ajudado.